Passo a chamar o conjunto dos itens de 39 e 45, tendo em vista de ser deliberados em bloco, conforme preconiza a norma organizacional número 18, conforme a decisão, com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 16 de outubro. Bem, primeiro indago se algum interessado ou o diretor tem interesse em destaque em algum item do bloco, não havendo, submeto à votação o bloco dos itens de 39 e 45. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Tendo então, sendo esse o último item da pauta, declaro encerrada essa 40ª reunião pública ordinária da diretoria. Boa noite a todos.